Em um triângulo ABC, o ponto D é o pé da abcetriz relativo ao ângulo A. Sabe-se que AC é igual a D, R é igual a AB sobre AC, e que C é igual a α. Portanto, o valor de seno ao quadrado de α é... Aí você tem os itens todos em função de R. Vamos em frente. Construímos a figura. Um triângulo ABC, no qual o pontinho D aqui é o pé da abcetriz relativa ao ângulo com vértice em A. Ou seja, esse ângulo fica dividido em duas partes. Eu indiquei que cada uma delas mede θ. A questão diz que AC é igual a D. Assim, o triângulo ADC é um triângulo isósceles. E eu indiquei a medida de AC e também a medida de AD, cada uma por Y. Muito bem. Diz que o C, o ângulo com vértice em C, mede α. Então, no triângulo ADC, que é um triângulo isósceles, devemos ter o ângulo ADC também medindo α. Além disso, eu indiquei a medida de AB como sendo X, a medida de BD como sendo M, e a medida de DC como sendo N. Para calcular o seno de α, ou melhor, o seno ao quadrado de α em função de R, eu decidi que seria mais interessante calcular primeiro o cosseno de θ em função de R. Vou justificar. No triângulo ADC, esse triângulozinho aqui, θ mais 2α é 180 graus. Assim, θ é 180 menos 2α. Assim, o cosseno de θ é o cosseno de 180 graus menos 2α. Usando a simetria no ciclo, podemos verificar que o cosseno de 180 graus menos 2α é o mesmo que menos o cosseno de 2α. Uma das formas para o cosseno de 2α é 1 menos 2 seno ao quadrado de α. Distribuindo esse sinal negativo aqui, ficamos com o cosseno de θ igual a 2 seno ao quadrado de α menos 1. Essa relação é muito importante. Porque se a gente colocar o cosseno de θ em função de R, podemos utilizar essa relação para colocar o seno ao quadrado de α em função de R. E é o que a gente vai fazer. Primeiro, vamos calcular o cosseno de θ em função de R. Devemos lembrar que R é x sobre y, porque ele disse que R é AB sobre AC. Então, com as letrinhas que a gente colocou, fica x sobre y. Perceba que R é diferente de 1. Por que, professor? Se o R fosse igual a 1, o que a gente teria? Um triângulo isósceles. Consequentemente, AD, sendo ABC3 do ângulo do vértice, me daria aqui α como medindo 90 graus. Então, o triângulo ADC deveria ter dois ângulos de 90 graus, além do ângulo θ aqui. Absurdo. Então, R não pode ser igual a 1. Esse fato é muito importante, mas lá na frente. Então, a nossa estratégia qual vai ser? Calcular cosseno de θ em função de R e usar essa relação aqui para determinar o seno ao quadrado de α em função de R. Então, vamos lá calcular cosseno de θ em função de R. Para tanto, vamos começar aplicando a lei dos cossenos no triângulo ADC. n² é igual a y² mais y² menos 2 vezes y vezes y vezes o cosseno do ângulo entre eles, ou seja, cosseno de θ. y² mais y² é 2y². 2 vezes y vezes y é 2y². desta linha para a seguinte dividimos todo mundo por 2y². É por isso que aqui passou a ficar com 1. E aqui sumiu, ficou menos cosseno de θ. Pois ele dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, fica só menos cosseno de θ. reorganizando, ficamos com cosseno de θ igual a 1 menos n² sobre 2y². Como se eu tivesse passado esse cara para lá e esse para o outro lado. Essa relação vai ser muito importante porque ela vai nos ajudar a colocar o cosseno de θ em função de R. Antes de utilizar a lei dos cossenos no triângulo ABD, vamos utilizar o teorema da BC3 interna no triângulo ABC. Então, temos x sobre m igual a y sobre n. Só que a gente pode mudar de posição aqui o m e o y. Então, temos x sobre y igual a m sobre n. Só que x sobre y desde o início ao nosso R. Isso vai nos ajudar porque poderemos escrever x como sendo y vezes R e m como sendo n vezes R. Então, aplicando a lei dos cossenos no triângulo ABD ou ADB temos m² igual a x² mais y² menos 2xy vezes o cosseno do ângulo entre eles que no caso é θ. Dessa linha para a seguinte eu fiz algumas substituições. Em vez do m considerei nR. Por isso que está aqui n² R². Em vez do x considerei yR. Por isso ficou y² R². Dessa linha para a seguinte dividir todo mundo por y². Então, simplificou aqui. Perceba que xy dividido por y² fica só x sobre y que é o nosso R. Por isso que tem R aqui. Então, dessa linha para a seguinte eu multipliquei todo mundo por 1 sobre 2R². ou posso falar que dividi do lado esquerdo e do lado direito por 2R². Dá no mesmo. Por que eu fiz isso? Porque dessa maneira o R² cancela com o R² aqui e do lado esquerdo ficamos com n² sobre 2y². E do lado direito temos uma expressão que só envolve R e cosseno de θ. Uma expressão que está em função de R e cosseno de θ. Então, onde tem n² sobre 2y² naquela expressão que a gente obteve quando utilizamos a lei dos cossenos pela primeira vez a gente vai poder trocar por essa fração aqui envolvendo apenas cosseno de θ e R. Então, vamos obter uma equação com cosseno de θ e R que a gente vai poder utilizar para escrever cosseno de θ apenas em função de R. Vamos lá. No início de tudo, na primeira vez que utilizamos a lei dos cossenos, a gente viu que cosseno de θ poderia ser escrito como 1 menos n² sobre 2y². 2y². Depois, utilizando a lei dos cossenos mais uma vez, além de algumas substituições, determinamos que n² sobre 2y² poderia ser colocado em função de R e cosseno θ da forma que nós observamos aqui. Então, a gente pode combinar essas duas equações para obter outra onde temos apenas cosseno de θ e R substituindo n² sobre 2y² por essa expressão aqui. Foi o que a gente fez. Manipulando algebricamente a gente organiza a equação de maneira que a gente isola o cosseno de θ um contra essa fração aqui. Nada demais até chegar aqui. Apenas simplesmente organizamos os termos de maneira a isolar o cosseno de θ. Agora, daqui para cá tem um passo interessante. A gente fatorou o numerador como a diferença de quadrados e fatorou o denominador colocando 2R em evidência. Então, dessa linha para o final a gente pôde cancelar o R menos 1. Lembra que no início do vídeo eu disse que era importante que o R tinha que ser diferente de 1? Se o R fosse igual a 1 a gente não poderia escrever isso que a gente escreveu até aqui. Se o R fosse 1 a gente ia ter zero no denominador o que a gente não pode ter. então como o R é diferente de 1 a gente pôde cancelar e determinamos que o cosseno de θ em função de R é simplesmente dado por R mais 1 sobre 2R. Agora, nós poderemos concluir a questão lembrando que o cosseno de θ é igual a 2 seno ao quadrado de alfa menos 1. Vamos lá. No começo da questão observamos que o cosseno de θ era igual a 2 seno ao quadrado de alfa menos 1 e decidimos encontrar o cosseno de θ em função de R. Foi o que nós fizemos e encontramos que o cosseno de θ era R mais 1 sobre 2R. Substituindo o cosseno de θ por essa expressão nós temos nós temos essa linha a partir daqui é apenas trabalhar para isolar o seno ao quadrado de alfa. Foi o que nós fizemos. 2 seno ao quadrado de alfa pode ser escrito como R mais 1 sobre 2R jogando esse menos 1 para lá mais 1. Então foi o que nós escrevemos aqui. O 1 pode ser entendido como 2R dividido por 2R porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Então imagina que no lugar desse 1 tem uma fração 2R sobre 2R. Então no numerador 2R mais R 3R no denominador a gente repete. Muito bem. Esse 2 que multiplica o seno ao quadrado de alfa passa para o outro lado dividindo fazendo as continhas a gente observa que ele vai na prática multiplicar esse 2 aqui. Então o seno ao quadrado de alfa é igual a 3R mais 1 tudo isso sobre 4R portanto o item correto é o item D de dado. Existe uma forma mais simples de resolver essa questão vou deixar um link com uma resolução acredito que é do poliedro vocês podem dar uma olhada lá mas essa forma aqui foi a forma que eu fiz então eu gostei de fazer dessa maneira por isso que eu fiz o vídeo com a forma que eu encontrei eu sei que ficou um pouco mais complicada mas para mim no momento pareceu mais simples então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se se interessam por esse conteúdo clique em gostei adicione o vídeo aos favoritos se você assistiu até aqui deixe um carinha feliz para mostrar que você é uma pessoa interessada em matemática para o INE um abraço e até a próxima tchau